Vilco gravou Cruel Country quase inteiramente ao vivo, com muito poucos overdubs, e por essa razão a banda soa mais coesa do que em seu álbum anterior. Odd Tojoy, que às vezes parecia um disco solo de Jeff Tweedy, existem, é claro, guitarras de slides. Mas eles são usados menos para evocar música country, e mais para dar uma sensação de espaço expansivo. Sejam os espaços abertos do oeste americano, ou o espaço sideral, além da terra que deu a Vilco tanta forragem criativa ao longo dos anos. Embora tenham evoluído das cinzas de uma banda country, um clitopelo, o Vilco sempre teve uma relação um tanto empolada com a música country. Embora o som deles tenha mudado constantemente de um álbum para outro, do rock direto às peças experimentais de formato longo, sempre foi um ingrediente. Mas eles nunca permitiram que se tornasse o foco. A faixa de abertura, E Am My Mother, mostra a Tweedy torcendo sua sabedoria proverbial de marca registrada. Fiz as contas com um pau na areia. Chutei uma lata em uma cerca, em um sotaque de lanesque. Algo que vem e vai em faixas posteriores. É uma música breve e discreta que nos facilita no que se segue. 21 músicas, muitas com menos de 3 minutos, que conseguem soar originais e confortavelmente familiares. Mesmo as músicas mais obviamente country, aqui são um deleite suculento, em vez de um pastiche ralar. Fole à parte. Right. Now. É um onctonquer otimista que brinca com os tropos apaixonados do country de uma maneira adorável e discreta. Baby. Ser azul. Quando se trata de mim e de você. Está sempre no menu. E uma mudança de marcha necessária das faixas mais lentas e introspectivas que a precedem. Como o nome indica, o 12º disco da banda mostra o vilco acabar com essa relutância e se inclinar para a música country de todo o coração, embora em seus próprios termos. Na maioria das vezes, os tropos experimentados e testados da música country são empregados sutilmente, em Mystery Beams por exemplo. A guitarra de slides regulada é invertida em uma espécie de psicodelia suave. A banda está claramente tomando cuidado para evitar pastiche. Quando eles se apoiam mais em tropos, eles os abordam de ângulos incomuns, o destaque do álbum The Empty Condor. Começa com um riff de cowboy corajoso que está prestes a subir direto para o óbvio crescendo de bacalhau. Mas vilco se contém desse clichê, em vez disso. Explorando uma varredura sombria e melancólica. O mero título da country song Upside Downs explica isso claramente. E como essas faixas são fantásticas. Heart's Hard to Find é uma canção de amor simples. Mas dolorosamente bela. Enquanto o manual diz que abre o segundo lado. É épica em extensão e alcance. Uma entrada nova e excepcional na lista de 3D de canções sobre o cosmos. Seu título toca na teoria dos muitos mundos, dos universos paralelos. Mas em termos de conteúdo está mais preocupado com o mundo que temos aqui. E com como a vastidão do espaço, estrelas, planetas, galáxias, é um macrocosmo de nosso minúsculo, frágil, vive na terra, quando olho para o céu. Pensa em todas as estrelas que morrem livres de resistir às suas raízes campestres, tendo encontrado uma maneira de explorá-las sem sucumbir ao clichê. Cruel country. Encontra Vilco desfrutando do conforto de saber exatamente o que fazer. Não é surpresa que se estenda languidamente por 21 músicas, gravadas em sessões despojadas, principalmente ao vivo. Na maioria das vezes, sentado em um ritmo suave e doce, é igualmente confortável de ouvir. Por baixo da bela superfície do disco, no entanto, encontra-se muita profundidade. O fato de Vilco ter decidido se inclinar para o mais americano dos estilos musicais, neste momento específico, não é coincidência. O título Cruel country. Refere-se tanto à visão de Vilco sobre o gênero musical, quanto à própria América, à medida que se transforma cada vez mais em agitação. Para o desânimo evidente da banda. A primeira metade de Mainwoods é o mais distante Cruel country da música country. E uma das poucas ocasiões em que a produção se torna mais complexa do que seis pessoas, tocando seus instrumentos juntas em uma sala. Outro exemplo é The Plains, que completa o álbum. Subjacente ao som do vento soprando sobre o microfone, é um fechamento folclórico e direto das cortinas, decorado com um solo de guitarra ansiosamente polirrítmico. You A There You Obrigado.